Ela pediu medida protetiva, me tirou de casa e vendeu tudo o que tinha. Ah, isso é muito comum. Muito comum. Vocês conhecem alguém que já passou por isso? Ou vocês mesmos já passaram por isso? Comenta aqui. Mas vamos lá. O que vocês podem fazer para, quem sabe, diminuir esses prejuízos? Inclusive tem casos até que ela torra a conta conjunta do casal. Já vi advogadas aí do direito de família recomendando que façam isso. Ah, gastei em procedimento estético. Mas vamos lá. O que pode ser feito? Você pode ingressar com uma ação de perdas e danos com relação a ela. Até porque, como é o mais comum regime de bens no Brasil, que é a comunhão parcial, metade de tudo aquilo é seu. Então ela vendeu algo que é seu. Então você pode se ingressar com esse tipo de ação, reavendo o prejuízo que você teve por conta da venda, da dissipação do patrimônio de vocês. Faz um boletim de ocorrência, inclusive só para formalização, porque ela não pode simplesmente dissipar o patrimônio de vocês e sair como se nada tivesse acontecido. Muitas, inclusive, que já nos relataram, vendem tudo aquilo que tem dentro de casa. Todos os móveis e ó, vai embora. Inclusive levando os pilhos e o homem tendo extrema dificuldade de conseguir ter o mínimo de contato com eles. Então, meus amigos, essa é a sugestão que eu dou. Ação de perdas e danos, demonstrando todo o patrimônio que ela dissipou, enquanto na vigência das medidas protetivas de urgência.